Olá, a remuneração durante o primeiro ano do curso de formação é de R$ 3.796,74. Vale lembrar que as inscrições foram prorrogadas até o próximo dia 4 de outubro. As inscrições devem ser realizadas através do site Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt Funcabe, instituição que realizará o certame. E para participar do concurso e efetivar o seu cadastro, é necessário o pagamento de uma taxa no valor de R$ 87. As provas objetivas e subjetivas serão realizadas simultaneamente nos municípios de Brasileia, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira e Tarauacá. Mas as outras etapas, incluindo o teste de aptidão física, serão realizadas apenas na capital acriana, Rio Branco. Segundo o edital do concurso, as provas serão realizadas no dia 8 de novembro deste ano. E como as inscrições foram prorrogadas, cada candidato tem até o dia 5 de outubro para efetivar o pagamento de sua inscrição.